Também a gente está com o Antônio, que é um parceiro do evento do Guaribu Sul e Cidadania, que traz aí números positivos, uma resposta positiva e, como a Samaria falou, da questão da união da comunidade. E a associação não deixa de ser uma grande parceira nesse momento. Bom dia, Jorge. Bom dia aos seus internautas. Eu quero agradecer desde já a sua presença. Você é um blogueiro renomado, um cara que tem um trabalho muito bom no tapajé, que nos leva as informações, é em cima do ato, né? E nesse momento, Jorge, eu quero só... A minha fala é de gratidão a Deus, primeiramente, e a cada uma daquelas pessoas que se envolveram para que esse momento pudesse estar acontecendo. Como a Samara falava, tivemos aqui vários eventos, ontem o dia todo de movimento, e é uma coisa que a gente só tem a agradecer a Deus e dizer que a associação, mesmo com as dificuldades que nós temos com o associativismo, mas nós estamos de pé. Ela é uma pessoa que conhece o movimento, eu estou sentindo aqui ontem, e conhece a realidade das associações também, né, Samara? Como você também conhece. Mas a nossa comunidade, Jorge, ela é uma comunidade muito rica, porque nós temos uma potencialidade muito grande, que é a união, né? E sempre o pé no chão. A gente tem que ter fé em Deus, naquilo que a gente está alvejando. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a Deus por estarmos aqui, a sua presença, em nome de mais, o Adriano, o André, e dizer que se nós tivermos firme, com o pensamento unido, as coisas podem acontecer. A comunidade, ela não cresce se a comunidade ficar esperando simplesmente pelo poder público. E foi individual, né? Se nós tivéssemos colocar as mãos, né, nos unirmos, nós vamos estar fazendo algo e crescendo. Hoje nós temos um salão comunitário, que foi feito pela comunidade, nós temos uma igreja feita pela comunidade, e outros diversos serviços que a gente também faz, a manutenção desse salão a gente mantém. Então, todo um trabalho que a gente vem fazendo, é no intuito de exatamente atrair novos movimentos, como isso está acontecendo. Então, como São João também que acontece aqui todo ano, isso é razão dos acontecimentos. Uma comunidade que não se movimenta, Jorge, ela se apaga, né? Não tem força, né, de exigir. Nós temos essa luz, a gente não deixa apagar, então, o mais é só agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.